E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Saga of Survival Vocês pediram com ele de volta aqui, vamos ver o que mudou aqui nesse jogo É que tem um tempo que eu não trago, então brota aquele like, quinto like nesse vídeo Vou deixar o link pra download aí na descrição, vai ser o primeiro link, beleza? O segundo link vai ser do meu canal 2, se você não viu os vídeos do canal 2 Escorre aí o segundo link na descrição, conto com a banha de vocês Brota aquele like lá também, compartilhe o vídeo com amigos de vocês Quase joguei meu microfone no chão, moleque Vamos ver se tem parada de Halloween aqui Eu já entrei no jogo, mandando eu ir pra um mapa aqui, que é um mapa novo aqui E vamos ver galera, vamos ver como é que tá essa parada aqui Vamos clicar aqui, caravana emboscada, pá, não sei o que lá E vamos ver, caraca, é, um nível mais ou menos Eu tô com o personagem como eu deixei antigamente, galera Eu tô com o personagem como eu deixei antigamente E ó, 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 ó Ih, opa, que porra é essa? Mete a porrada Come Ah, tá comendo É porque, rapaz, tá aqui, velocidade demais Ih, moleque, o bagulho tá louco Ih, rapaz, vem Mete a porrada Mete a porrada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, porra Cara, tá vendo sapo Sapucão, guru, perneta Caraca, mano, que porra de sapo é esse, mano? Vou morrer Vou morrer Caraca, moleque Caraca, ela corre muito, mano Ah, tem um Beleza Come, 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 come Mete o pé, tuba Mete o pé Pega frutinha aqui Beleza Não vieram atrás, não Não vieram atrás Rapaz, bagulho doido Ih, moleque Porra de evento doido da porra é esse, rapaz Vão morrer aqui? Come aí Vamo no miudinho aqui, ó Eles não vieram não, ó Vamo por baixo aqui, ó Ih, não, tô de frente, tá de frente Tá ali os sapinhos ali, ó Vamo meter a porrada neles Vamo, 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 vamo Vamo ver se tem mais frutinha que a gente botar aqui Cadê? Aqui? Ô, moleque Bota aqui essa carninha aqui Beleza, vamo lá, vamo lá Olha lá Mete o pé, tuba, mete o pé Pô, ele não tinha matado esse puto Mata ele, mata ele Mata ele, beleza, ele tira contra a gente Ahn Tá dando falha, é? Tá dando falha? Pega aí, ó Caraca, tá alagado esse jogo, hein Tá alagado esse jogo, hein Entendeu? Beleza, show Vamo pegar esse Sapinho por trás aqui, ó Ih, olha lá Que sacanagem, mano E ela tem negócio de falha? É? Cadê? Vai virar? Ah, tá Virou uma paradinha aqui pra gente aqui, moleque Pega? Vambora, neném Será que essa É aquela Pega aí, ó Pra carninha dele Ah, não dá pra pegar a carninha dele, não Vamos comer aqui, ó Vamos usar Dá pra usar isso aqui, ó Não dá, não dá pra usar essa parada aqui Dá pra usar isso aqui Vamo comer Beleza, isso aqui Beleza, beleza Vamo, vamo Na boa Rapaz, que vento doido Rapaz, tem uns caixote Ah lá Ah lá, ele veio, mano Ele veio Vamo meter o pé Vamo meter o pé Ih, olha lá Tem a porra do porco ali, mano Tem um porco ali, ó Beleza Tem um porco ali, ó Vamo pegar ele Vamo pegar esse porco aqui, safado Vamo matar esse porco aqui Vamo comer a carne dele Olha lá Não dá, cara Não dá Parada estranha Parada Doida, rapaz Que que é isso? Tá doido Pega a carne desse javali aí Ah, dá pra pegar essas frutinhas aqui, ó Ah, viúto javali Caraca, que merda malandro Javali jovem Opa, completou a tarefa Rapaz, que porra é essa? Deixa eu vir pra cá Que eu tenho que Vê na minha mochila aqui Vamo beber essa paradinha aqui Opa, completamos sem Ah não A parada lá não completa, tá vendo? Ah, isso aqui é ruim, cara 62 só Isso aqui também não dá pra comer Não dá Beleza, show Já começamos como? Parada aqui tá insana, mano Parada aqui tá doida Beleza Tem uma paradinha ali, ó Vamo abrir aqui esses caixotes aqui, ó Beleza Abrimos aqui Um ali, vamos lá Ihihihi, moleque Opa, pegamos um pratinho ali Aquela parada ali É a parada do olho, será? Bagulho estranho ali, mano De volta e pouco Eu não jogo Eu tô por fora das paradas aqui, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó Reduz a fome e a sede Recupere um pouco de vida Feito Ah, parada do olhinho ali, ó Tá vendo? Vamos usar uma paradinha dessa aqui, ó Ah, um olhinho só Porra Vamos usar 80 Tá bom Tá bom Tá bom 92 Agora ficou top Ficou top Vambora Caraca, vários loot, malandro É vários loot aqui, cara Opa aí Tem um chatzinho rolando lá embaixo, hein Tá vendo ali? Só que a gente não pode desfluir Que a gente não tá liberado aqui as paradas, tá? Opa Vamos equipar aqui as roupas aqui, ó Tá bonito Tá bonito Joga pra lá Joga pra lá Ih, moleque Joga essa parada pra cá, né? Qualquer coisa eu jogo aquelas outras paradas fora ali A gente tem que aproveitar, né, cara? Muito loot aqui, ó Já peguei esse Esse eu já peguei Pega a corda aqui Vambora Aí Dependendo do feedback de vocês Eu continuo com a série nesse jogo aqui, tá? Mas depende de vocês, né, galera Depende de vocês O link pra baixar ele tá aí na descrição, aí Ah, não tem nada Que troll, rapaz Que sacanagem Vamos pegar aquele ali por trás Olha lá Vem ele lá Ah, tem uma paradinha aqui, ó Pra gente pegar, ó Tem que pegar aqui o Dente de sabre aqui, ó Vamos matar ele Boa Toma 18, seu otário Toma Ih, rapaz Veio o maior Veio o maior Já vai ali, olha lá Vem defender o filhote Vem defender o filhote Toma, toma Toma, tomo, tomo, tomo Uh, uh, uh Moleque Aí sim, Tuba Aí sim, Tuba tá mauzão, mano Tuba tá mal demais Vamos botar essa Essa parada aqui, ó Vamos botar essa parada aqui Beleza Não precisa comer essa carne aqui, tá? Então vambora Vambora Vamos pegar aquele outro Já vai ali, ó É um sapo Sapo boi Sapo boi Boa, beleza Tiramos 18 Show E boa, garoto Aqui é o Tuba, parceiro Aqui é o Tuba Não sei que essa parada que serve aqui Vai deixar nos comentários Que a gente tá jogando esse jogo Cara, até hoje Cara, porque esse jogo aqui Eu vi que o gráficozinho dele Parece que dá uma reduzidazinha Cara Uh, moleque Que que é isso, rapá Que que é isso aqui, ó Não sei que que eu tiro daqui Que que é isso Ih, dá pra equipar, cara Capacete Ih, malandro Isso aqui é o que? Clica aí Ó, minério de ferro Beleza Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Rapaz, não Vamos ver como é que tá o nosso personagem Que isso, moleque Ninguém bate de frente Ninguém bate de frente com o Tuba agora Na moral Ninguém bate de frente Caraca Boladona que ela tá, malandro Carne de pescoço mesmo Olha isso aqui, ó Vamos pegar Não dá pra pegar? Quem vai deixar de fora? Vou comer essa carne aqui, mano Vamos deixar essa porra aqui de fora Beleza Show Pega aí, ó Ah Trolou, né Trolou Tá maneiro Aqui também não tem Aqui também não tem Aqui também não tem Aqui também não tem, ó Ué Ih, aqui eu não abri não, galera Vou abrir Abri, ó E olha lá Esparava tudo vazia, moleque Que que é isso, rapaz? Nada, nada de bom É isso mesmo? Vamos lá, vamos lá Opa Isso aqui o que? Dá pra equipar também? Ih, moleque Isso Não, não É uma arma diferente, malandro Anel de Caraca, malandro Não, esse jogo Não, esse jogo tá espetacular Não, não Na moral Isso é inacreditável Eu não sabia que tinha isso no jogo, cara Parada de magia, malandro Vou usar Não quero nem saber Eu vou usar essa porra aqui, mano Eu vou usar Nem sei se isso daqui pra frente vai ser útil pra gente Mas eu vou usar Vamos lá Vamos pegar esse sapo aqui, ó Vamos pegar esse sapo aqui, ó Uh, caraca, malandro Olha isso Caraca, tô vendo isso, Daniel Que isso, malandro Que jogo é esse, cara? Não, na moral Opa Sem espaço Caraca Não, não, não joga Mete o pé Ih, mete o pé, tuba De longe Toma Missão completa, malandro Que que é isso, cara? Não, na moral Abre aqui esse lootzinho aqui Abre esse outro lootzinho aqui, ó Moleque doido Cara Que jogo é esse, mano? Caraca O jogo tá muito foda, cara Muito foda Vamos me equipar com isso aqui, cara Vamos me equipar com isso aqui Isso aqui é o quê? Vazio Isso aqui é o quê? Carne defumada, malandro Carne defumada Caraca O que que eu vou deixar pra trás, cara? Eu vou deixar Eu vou deixar a corda pra trás Vou deixar essa pedra aqui pra trás Eu vou pegar essa aqui, malandro Pegar esse anel aqui Essa parada que a gente tem lá Beleza Show Eu vou deixar essas paradas aqui pra trás, cara Vou deixar essas paradas aqui pra trás aqui O evento topzera aqui Eu vim aqui Ih, rapaz Tem mais coisa aqui Que eu fiquei pra trás Ih, moleque Que que é isso, tuba? Deixa a madeira pra trás Deixa isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Cadê? Vazilhão em vazio Rapaz Agora tô na dúvida O que que eu deixo pra trás, cara? Vou deixar essa bota aqui pra trás Vamos pegar isso aqui Vou deixar isso aqui pra trás Pega esse ferro aqui Vai ser útil E essa parada aqui, cara Porra Vou deixar a pele pra trás Eu vou pegar essa aqui Isso aqui é o que? Corativo, cara Corativo É top mesmo Vamos ver aqui o que a gente faz com essa parada aqui Tão bem equipado Tão bem equipado Rapaz Tão com um ganchão boladão lá Meu personagem Tá boladão Beleza Vamos ver o que vai abrir aqui pra gente Caraca É tanta coisa diferente aqui Que Eu não sei o que que eu faço, malandro Eu não sei o que que eu faço Deixa eu ver isso aqui Minério de ferro Vai ficar aí Vamos pegar isso aqui Deixa o minério de ferro de fora Beleza? Vamos abrir Arranca, arranca Uma só já destruí Mas não dá pra pegar Aquele que foi dentro da roda ali Ficou a parada meio zoada ali Mas tá maneiro Tá maneiro Rapaz Que isso? Ah não Não tem como levar essas paradas pra casa Cara Isso aqui tá vazio Tá cheio, cara Vamos beber essa porra aqui Vamos beber essa porra aqui Beleza Joga pra cá Joga isso aqui Isso aqui é uma munheca, mano Isso aqui é uma munheca Isso aqui é o que? Ah Usada para montar itens Vamos 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 pegar isso aqui Isso aqui eu não sei, ó É a parada de sapo Beleza Vamos abrindo aqui Eu quero abrir tudo Esse lootzinho aqui, ó Pra gente poder ver Que a gente vai conseguir Levar pra casa Cara É muito item Beleza Tá cheio Tá cheio Beleza Tomo 100% ali Depois eu pego essa parada aí Agora vou matar aquele puta ali Vou matar aquele sapo ali, ó Arranca ele Toma 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 Pô, pensei que tirava bastante vida Não tira não, cara Não tira bastante coisa não Beleza Pensei que pegava, né Bastante coisa Vamos comer essa carnezinha aqui, ó Beleza Pega tudo aí, ó Show Vamos abrir esse últimozinho aqui Eu acho que zerou, hein, cara Acho que zerou Tá cheio Tá cheio Vamos usar aqui Beleza Esse taco aqui Não vou levar esse remo pra casa não Pô, remo Fedorento Então, galera Zeramos aqui, ó Tá correndo de quem? Tá correndo Ah, vamos pegar logo esse otário aqui Toma Ah, vem sapo Vem Vem sapito Vem Toma Então, galera O vídeo de hoje É esse daí Beleza Eu queria ver se tinha alguma parada de Halloween Infelizmente não tem a parada Pelo menos aqui Não tem a parada de Halloween Mas vamos que vamos Valeu Brota o like Se vocês querem uma série desse jogo aqui no canal Brota o like com força Beleza O link vai estar aí na descrição Pra baixar ele E vocês fecharam com o tubarão Valeu 500 likes nesse vídeo Tamo junto Abração Fui